Vamos finalizar nosso anjo maior agora, Andréia? Isso. É o seguinte, a bola é maior. De 50, né? Agora. Isso, isso. Aí o procedimento é o mesmo. A dica aqui é a seguinte, como o pedaço de bucha é maior, a bucha no formato que a gente compra, ela é estreita, começa estreita, e essa parte mais estreita é mais delicada. Então, nós utilizamos essa parte assim pra cabeça, pra ficar mais fácil. É bem molinha, bem macia. Mesmo procedimento. Pode utilizar aqui já no molde. Já pra definir o tamanho, o comprimento dele. Lembrando que a bucha comprou, abriu ela, molhou. Aí ela molhada, ela vai ficar mais obediente. Com certeza. Pra trabalhar. Depois tem que esperar secar pra fazer o passo a passo, pra cola aderir. Isso mesmo. Com ela úmida, não vai colar. É aqui, então, pra que fique bem, assim, certinho o rosto, pra que apareça o formato redondo, bem dobradinho, assim, aperta bem, ela estando molhada, dá tudo certo. Daí precisa peitar bem aqui pra definir o pescoço. Esse pedaço aqui de barbante. Agora, na hora que a gente coloca o isopor e dá o nozinho com o barbante, ela até pode estar úmida, né? Pode. Na hora de colar as pecinhas, aí tem que esperar secar bem. Tem, mas com esse calor, nem demora muito. Seca rápido. Seca. Tem feito muito calor, então acaba até contribuindo. Então, como eu falei, a dica aqui, deixar o ganchinho. Então, aqui já, isso, assim, fica atrás, depois corta essas sobrinhas. Então, mostrando aqui pra vocês. Então, essa bola que eu revesti com uma palha de milho, pra não ficar, assim, aparecendo o branco do isopor. Então, esse procedimento, adobra, pra dar o for... Essa já tá seca. Não tá tão obediente. Mas ela, como eu, é montável, então ela adquiriu esse formato aqui, redondo da cabeça. Então, cabeça, já foi amarrado também, já dá uma ideia da cabeça e do corpo. Então, pra fixar aqui, eu posso pôr um alfinete. Ah, e você vai deixar daí esse alfinete mesmo? É, aqui é... O pessoal pode colar também. Pode colar. Mas pra... Pra ficar mais rápido, aqui na TV. O alfinete mesmo só em casa usa cola, gente. Usa cola, isso. Então, a cabeça, o corpo, eu já vou montar aqui, pra já ter uma ideia de como é que fica. Então, os braços cortados no molde. Que foram as mesmas peças, né? As mesmas peças. As mesmas peças, só em tamanho maior. Isso, só maior. Então, o corpo, asa, tem a pala, aqui já com o velcro. Também naquela posição de oração. Vem com a pala aqui. Com o velcro. Mas como esse velcro facilita. Pra quem inventou o velcro. Ótimo. Então, aqui também a asa, já cortada no molde. Já montado. E aqui, esse adereço em fibra de bananeira. Aqui pra cabeça dele. E tá pronto. Pra você colocar o menorzinho maior, você também usa feltro ou você cola? Menor e maior? Desculpa, não entendi a pergunta. O anjinho menor. Também a... Pra você colocar nele. Igual o nosso que a gente tem ali pro sorteio. É. Você também colocou o velcro? Também, também. No caso a criança, inclusive, poder tirar. Isso, pode brincar. Pode fazer, assim, um bracinho de outra cor. Uma asinha de outra cor. E aí, monta e desmonta. São vários anjos. Isso, são vários anjos. Essa praticidade. Agora, pode ser definitivo. Pode ser só um... Colar com cola mesmo e ficar. E a ideia que você deu no bloco anterior é também decorar toda a árvore de Natal com vários anjos feito com a bucha. Ah, sim. Fica bem legal. Esse pequenininho. Uma outra dica também é a guirlanda. Pra pôr na guirlanda. E fazer uma guirlanda cheia dos anjinhos. Isso, com bucha também. Ou com uma trança, com uma fibra natural, ou anjinho pequeno. Fica bem legal. Adorei as dicas, viu, Andréia? Falando em dicas, vamos colocar os contatos da Andréia aí no vídeo. Você quiser esclarecer, de repente, alguma dúvida, obter informação. Pra finalizar, então, a última dica. Isso aqui. A fita. Aí fica a critério, os detalhes, né? Fica bem... Dá pra brincar bastante mesmo. com as cores e tudo mais. Adorei. Bom demais. Obrigada, Andréia. Beijo, saúde. Muita luz e inspiração pra você. E até a próxima oportunidade. Obrigada mesmo.